Bom dia a todos, estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia nesta quarta-feira, um dia todo especial, porque hoje nós celebramos Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. E aí, a minha saudação, meu abraço, todos os curitibanos que trabalham com o padre Reginaldo Manzotti, na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que Deus possa derramar sobre cada um de vocês as bênçãos, as graças necessárias, que Nossa Senhora, com o Seu manto, sempre cubra todos, protegendo de todos os males, que possa conceder a graça de um trabalho digno, possa conceder a graça da cura de uma doença, uma enfermidade, possa conceder a graça da reconciliação, tanto você com Deus, quanto você com as pessoas, para que nós possamos estar, de fato, com o coração preparado para vivenciar o Natal. Com isso, minha saudação a você que todos os dias nos acompanha, através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp. Convido você a entrar no meu canal do YouTube e se inscrever. O meu canal é Marcelo Sou Carmelo e assinale naquela sinetinha para que você possa receber uma notificação diária. Obrigado você que também colabora, nos ajuda a evangelizar. Convido você a pegar a sua Bíblia e hoje, celebrando Nossa Senhora de Guadalupe, nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 39 ao 47. O texto diz assim, Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação ressoou nos meus ouvidos, o menino pulou de alegria no meu ventre. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Maria então disse, A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e irmãs, ao celebrar Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, nós nos colocamos diante de Deus pedindo a intercessão de Nossa Senhora para que ela cuide de todos nós latino-americanos. que nós possamos, assim, oferecer a ela todas as nossas fragilidades humanas, todas as nossas limitações, oferecer a ela o nosso desejo de sermos um pouco melhores, de sermos mais sensíveis, humildes, puros de coração, assim como ela foi. Porque Maria recebeu o anúncio do anjo, que ela seria a mãe do Salvador. Muito bem, ela poderia ter ficado quietinha. Bom, já que eu seria a mãe do Salvador, então eu vou me cuidar, não vou sair de casa, vou ficar bem quietinha para que o Salvador possa nascer em paz, tranquilamente. Pelo contrário, a partir do momento que ela sabe que será a mãe do Salvador, começa o processo missionário. E esse processo missionário começa com os próximos. Começa com a sua prima Isabel. Ela sabia que ela estava grávida, porque o próprio anjo tinha revelado, dizendo que aquele já era o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Isabel era considerada estéreo. Por isso, se sentia muito humilhada. A mãe que não gerava filhos, ou o casal que não tivesse filhos, eram considerados como não abençoados por Deus. E aí, a grande transformação de vidas. Isabel, que estava grávida. Maria, pela ação do Espírito Santo, recebeu a visita do anjo, e esse disse, você vai ser a mãe do Salvador. Naquele mesmo instante, como que recebendo o Espírito Santo, ela sente aquela força enorme e ela mesma pensa, eu preciso ajudar alguém, porque a partir do momento que ela recebe o Espírito Santo, ela se torna também uma transmissora deste mesmo Espírito Santo. Por isso, ela parte apressadamente para a região montanhosa, dirigindo-se a uma cidade de Judá. Então, entrou na casa de Zacarias, saudou Isabel. E é interessante, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Por quê? Porque Maria foi essa transmissora do Espírito Santo. Maria levou o Espírito Santo até a sua prima Isabel. Maria fez a sua parte. Recebendo o Espírito Santo, ela se torna portadora e agora transmissora. Assim, você também é um convidado. Poderia dizer, mas Marcelo, quando foi que eu recebi o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo no seu batismo e depois a renovação do seu batismo aconteceu no momento da Crisma, onde você recebe também os dons do Espírito Santo, renovando e confirmando a sua fé. Então, você também é um portador do Espírito Santo. E o Espírito Santo que é transmitido. Mas, às vezes, podemos não compreender tudo isso. Mas como que o Espírito Santo está em mim? O Espírito Santo se manifesta nas boas atitudes? O Espírito Santo se manifesta no amor que você tem pelas pessoas? Nos gestos de caridade? Quando você faz uma boa ação? Quando você faz uma doação? E assim, quando você se doa, quando você faz alguma coisa pela sua comunidade, pela sua família, é aí que a manifestação do Espírito Santo se revela. E aquela saudação de Isabel, dizendo, Bendita és tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. Como eu mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Hoje nós recebemos Maria também na nossa casa, no nosso coração, com o título de Nossa Senhora de Guadalupe. Trazemos o nosso coração, Maria, venha morar conosco, venha aqui, temos um lugar especial para você, na nossa devoção, na nossa oração. Ensina-nos, mãe, para que nós possamos também dizer aquilo que disseste na presença de Isabel. A minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, porque Ele é o meu Salvador. Convido você a evangelizar, convido você a compartilhar a palavra, porque evangelizar é preciso. A minha alma engrandece o Senhor e 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 a minha alma engrandece o Senhor